Só ganho centavos aqui no Quai. Vem cá que eu até te explica. No Quai existe sim muitas formas de você ganhar dinheiro. Dinheiro com convite de amigo, dinheiro com o Quai Golds, impulso semanal, dinheiro com olheiro, dinheiro nas famílias, dinheiro contratado por agência, contratado pelo Quai, dinheiro fazendo live, dinheiro com mimos que são presentes nos seus vídeos e dinheiro com o Quai Comentário. Eu acho que até tem mais formas de monetização, mas eu vou citar essas dez. A questão é que a gente não pode querer ser o zagueiro, o goleiro, o atacante, tudo ao mesmo tempo. Nós precisamos escolher algumas dessas dez formas de monetização que o Quai oferece e precisamos focar nessa forma de monetização. Eu, por exemplo, escolhi live, criação de conteúdo e família. Então eu escolhi três formas de ganhar dinheiro no Quai. Se eu escolhesse todas, eu não conseguiria ganhar dinheiro em todas. A questão é que eu escolhi. Por que? Por favor.